Oi, pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta. Meu nome é Lucas Leite e hoje nós vamos conversar com a professora e pesquisadora Marília Souza Pimenta sobre o perfil do pesquisador brasileiro de relações internacionais. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e, claro, segue a gente nas redes sociais, as minhas astraferias do canal, que aparecem para vocês no card final e também embaixo na descrição. A Marília já esteve conosco aqui antes, foi um prazer enorme, nós queremos sempre convidá-la porque é ótimo a gente trazer os amigos, a gente faz questão. E, Marília, para aqueles que ainda não te conhecem, por favor, apresenta-se novamente. Olá a todos, é um prazer enorme participar aqui do EDCC, a segunda vez que eu participo é sempre um prazer enorme estar com você, com a Fernanda, sempre que eu posso eu acompanho e os meus alunos também acompanham muito o canal, então parabéns para esse lindo projeto de vocês. Eu sou Marília Souza Pimenta, sou formada em relações internacionais, fiz mestrado em relações internacionais no programa Santiago Dantas e doutorado nessa mesma instituição também em relações internacionais. A minha pesquisa, ela se desdobra em duas grandes frentes, a frente de segurança internacional com foco na América Latina, sobretudo ameaças não tradicionais, crime organizado transnacional e nas questões das comunidades epistêmicas de relações internacionais latino-americanas. Essas duas pesquisas, elas seguiram aí de forma paralela ao longo de todo o desenvolvimento do meu doutorado e em projetos posteriores. Então, esse projeto que eu venho aqui apresentar para vocês, ele fez parte desse momento aí do doutorado em que eu comecei a me dedicar ao TRIP, né, que é esse projeto, né, Teaching and Research in International Politics, que é justamente um projeto importante da área e que eu quero falar aqui um pouquinho para vocês, aproveitando também o espaço, né, em que eu me dedico aí já há quatro anos, que é a área temática de ensino, pesquisa e extensão da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Gente, o TRIP é uma pesquisa sensacional. Os resultados dela mostraram não só sobre o pesquisador brasileiro, né, que faz parte dessa pesquisa, mas também de todos os países latino-americanos, né, dos Estados Unidos, de outros países que também estudam Relações Internacionais. É uma pesquisa super extensa, super interessante e eu me achei muito chique de ter sido convidado, inclusive, para responder o questionário. Eu achei, gente, eu falei, nossa, lá, virei um pesquisador renomado, conhecido internacionalmente. Mentira, gente. Todos os grandes pesquisadores foram convidados mesmo, tá? E os um pouquinho menos. Então, Marília, conta para a gente o que é o TRIP, né, de onde veio a ideia, como é que ele surgiu, como é que ele foi feito, para o pessoal entender mais essa metodologia da pesquisa, né, essas questões assim. Sim, eu comecei a me envolver com o TRIP em 2010. Foi a convite do professor Rafael Vila, né, aliás, ele também é um dos grandes responsáveis, né, é o coordenador nacional dessa pesquisa aqui no Brasil. E foi um convite, na verdade, ali no momento em que ele precisava de alguém para levantar os dados brutos, né. Então, o TRIP é um trabalho de formiguinha, é um trabalho bastante árduo. Então, ele começou nos Estados Unidos, né, sediado na William & Mary College. Eles têm um instituto, né, de Theory and Practice on International Politics. E o TRIP faz parte desse instituto na William & Mary College, né, em Williamsburg, em Virginia. Então, eles tinham colaboradores, né, começaram a expandir esse projeto, ele começa só para os Estados Unidos e depois ele vai se expandindo. Então, eles começam a ter colaboradores na Europa, colaboradores na Austrália, na América Latina. E esse projeto começa a adquirir uma proporção muito maior, né, enfim, do que só a análise da comunidade epistêmica norte-americana. Então, quando o professor Ravel Villam fez o convite em 2010, a ideia inicial era captar todos os dados de quem lecionava relações internacionais. Então, digamos que o pré-requisito para participar da pesquisa é lecionar. Então, foi quando você começou a sua vida de professor que você foi convidado a participar, a responder as perguntas. Porque não pode ser só a figura do pesquisador, tem que ser a figura do professor e pesquisador. Porque um dos grandes objetivos do TRIP é entender como que a sala de aula se abastece a partir da pesquisa e como que a pesquisa também se abastece a partir, né, das trocas que a gente tem em sala de aula. Então, esse é um grande pré-requisito. Bom, então fiz um trabalho ali de formiguinha, buscando todos os cursos de RI Brasil, entrando em contato com os coordenadores, para buscar todas essas informações. Então, ali a gente tem que colocar professor, tal, da área do direito, da área de relações internacionais mais específica, o e-mail para contato, telefone, se possível, para contato. Traduzimos todo o questionário do TRIP, você participou, ele é imenso, né? Então, nós fizemos todo o processo de tradução daquelas perguntas e fizemos os testes, né, tecnológicos para ver se estava tudo certo, se as perguntas e as respostas faziam sentido. Então, a gente primeiro testou com um grupo menor, né, de professores daqui, para ver se faz sentido, se as perguntas, se tem alguma coisa errada e tal. E aí deu certo, então, em 2011 foi a primeira rodada, né, de questionários aqui no Brasil, né, e nós fomos os responsáveis. A equipe ainda é formada por mim e pelo professor Rafael Vila aqui no Brasil. A gente responde pelo TRIP. E a Arlene Tickner, ela coordena essa equipe para a América Latina, né, então foi por meio dela esse contato com a equipe lá de William & Mary. E a gente, em 2011, teve um seminário lá, né, e aí eu fui, tive a oportunidade de ir, para apresentar os resultados preliminares aqui do Brasil, né, Então, nós não tivemos contato com toda a equipe, então lá pude conhecer o pessoal do TRIP Canadá, né, o pessoal do TRIP que responde pela parte da Europa do Leste, Europa continental, eles têm divisões, né, das equipes na Europa. Então, foi uma grande experiência, né, e de muita troca naquele momento. Então, a gente começou a rodar esses resultados a cada, a cada três anos, né, que o resultado foi sendo aprimorado e a gente, então, tirava professores, colocava professores, né, essa lista, ela vai sendo atualizada a cada vez que o TRIP é rodado, a cada vez que a pesquisa é rodada. Bom, a proporção foi muito grande, né, de pesquisa, de, enfim, de dados que a gente obteve a partir do TRIP, então, muitas publicações foram feitas, eu apresentei, a gente teve a oportunidade de apresentar esse trabalho fora do Brasil, no Brasil, no âmbito da Abre, né, então em 2015 nós fizemos uma grande mesa, uma mesa redonda, onde esses resultados foram, né, apresentados e depois de um tempo o TRIP foi perdendo um pouco esse caráter internacional e a gente está tentando agora, junto com a Arlene Tickner, criar uma nova modelagem, digamos assim, para ter mais aderência, né, com aquilo que o pesquisador latino-americano, que o professor latino-americano vive. O que começou-se a perceber, e eu acho que é uma percepção de todos, né, é que muitas das perguntas talvez não façam muito sentido para a nossa realidade, né, ah, enfim, as questões de publicação, as questões de sala de aulas, enfim, os condicionantes, inclusive, estruturais, né, da infraestrutura, do dia a dia do professor, então a gente está tentando aí criar um TRIP mais com a carinha da América Latina, tentando entender um pouco os mecanismos sobre os quais a nossa lógica, né, de trabalho opera, inclusive mecanismos milagrosos em alguns sentidos, né, então estamos falando aí de países, né, como o Brasil, que tem grandes assimetrias regionais, e o TRIP não dá conta de olhar para essas questões, né, essas assimetrias regionais. A gente tem uns colegas aí do Amapá, por exemplo, que ficaram um bom tempo sem energia elétrica. Então, eu acho que é importante que a gente passe aí por esse momento de crítica, né, de revisão da própria metodologia. Mas é isso, basicamente ele busca fazer essa análise, né, de pesquisa, ensino, quais são os métodos, quais são as visões, né, e como que isso se traduz em uma visão de mundo também, né, dessa região, desse país e por aí vai. Achei super legal que você trouxe a questão da metodologia, né, dessas diferenças regionais que são super importantes, e realmente na hora a gente para para pensar assim, ah, realmente, não sei se eu consigo responder muito bem isso aqui, não sei se isso aplica para o meu convívio, né, profissional, para a minha sala de aula. E eu acho extremamente relevante que vocês estejam pensando numa aplicação mais regional, mais pensada no nosso contexto aqui no Brasil e de outras regiões dentro do próprio Brasil, já que não dá definitivamente para tomar como se fosse uma coisa só. O Brasil é grande demais para isso, os países da região também são muito distintos entre si. Então, parabéns, né, além de tudo, pela iniciativa. Eu adoro tudo que envolve metodologia, pesquisas desse tipo, assim, eu acho sensacional. E aí, eu queria justamente te pedir para falar um pouquinho sobre os resultados do Brasil, né, da América Latina, do Brasil. Como é que é, então, esse perfil? Conta aí para a gente. Eu vou pedir licença, então, para eu poder plotar aqui alguns dos resultados que eu acho que visualmente vai ficar bacana para vocês poderem acompanhar. Licença, eu vou compartilhar a tela. Bom, aqui a gente tem, enfim, eu coloco, obviamente, o nome, né, do professor Rafael Vila, é um dos grandes responsáveis, né, inclusive o NUPRE, que é onde a gente produziu essa pesquisa a todo momento. Enfim, essa pesquisa, ela faz parte aí do NUPRE. Eu acho que tem um condicionante inicial que é bem importante, né, e que foi aí uma problematização inicial, que é justamente esse movimento aí, né, na área de relações internacionais, dessa disputa epistemológica, né, norte-americana, de gerar influência na área desde a década de 60, então os movimentos behavioristas e por aí vai, versus tradicionalistas, e a forma como a área, né, se expande a partir dos Estados Unidos, que é uma problemática que eu acho que é muito interessante, que ela ainda precisa ser muito trabalhada, estudada e revisitada, né. A nossa área é uma área norte-americana, é uma ciência norte-americana, sim ou não, né, quais são aí os obstáculos, quais são os potenciais, os desafios que a gente tem a partir desse raciocínio, então, só para vocês entenderem também como que foi a nossa, a nossa problematização, né, dessa pesquisa. Então, esse projeto, né, ele teve como participantes Argentina, Chile, né, Brasil, Colômbia e México, então os países latino-americanos enquanto um grupo, nós trabalhamos em uma equipe aqui no, na região, né, e a gente dividiu entre o perfil das comunidades, né, as tendências metodológicas e epistemológicas e as visões sobre essa dominância americana na disciplina, que eu acho que essa é uma questão aí permanente da nossa área e longe de ser superada, né. Então, nós tivemos um número razoável aí de respondentes, tá, e aí a maioria, né, dessa comunidade foi formada por brasileiros, né, por pesquisadores e professores brasileiros, lembrando, eu acho sempre importante ressaltar que se tratam de pesquisadores que estão em sala de aula, tá, por quê? Porque, vejam, gente, o desafio é muito grande, né, de estar em sala de aula e fazer pesquisa, não desistir de um dos dois lados, né, tentar trabalhar com essas duas frentes. Então, a gente agradece muito, né, aos respondentes por terem topado participar dessa pesquisa, porque a gente sabe que é um tempo precioso, né, então, e faz parte da nossa própria realidade de pesquisa aqui no Brasil. Então, acho que essa pesquisa também deixa isso muito claro, né. Aqui uma subdivisão, na verdade, uma tendência de crescimento de 2011 para 2014, então, um aumento aí no número de participantes da pesquisa, enfim, em todos os países foi observado, o Chile tinha sido a primeira vez que participou, e aqui um percentual, né, de mulheres e de homens enquanto pesquisadores e professores na região. O que a gente vai perceber é que, por exemplo, no Brasil, 35% formado por mulheres, 65% formado por homens, tá, enquanto, por exemplo, no Chile, 26% da comunidade é formada por mulheres e 74% é formada por homens, né, então, as desigualdades de gênero já são estancadas, enfim, né, explícitas de início de uma forma quantitativa, sem falar das questões qualitativas, né, posições de chefia, comando, coordenação, produção de pesquisa, artigos e por aí vai, né, e aí a gente vai entrar em vários outros campos para esse debate. Na Argentina, né, 43% mulheres, 57% homens, e Colômbia com 63% de homens e 37% de mulheres, tá. É um pouco a dinâmica aqui dessa faixa etária, então, uma grande participação aqui de, né, de respondentes aqui entre 35 e 44 anos, né, enfim, uma tendência importante também nessa, enfim, dessa pesquisa, tá. Então, predominantemente jovem a nossa comunidade epistêmica, fruto, obviamente, dos programas de mestrado e doutorado é que foram se formando nessas regiões a partir dos anos 2000, né, anos 90, anos 2000, com uma intensidade ainda mais forte, porque até então as pessoas basicamente se formavam fora do país, né, e vinham para cá, enfim, e aí fundaram justamente a comunidade aqui na nossa região. Bom, e aqui, justamente o percentual, né, entre doutores e mestres nessas regiões, tá. Então, no Chile, 58% doutores, 42% mestres, Colômbia, 48, 48, um equilíbrio, né, entre as partes, Argentina, 50%, 35%, então havia aqui uma certa, de alguma forma, preponderância, né, de pessoas com doutorado, tá. Então, no Brasil também, 78% com o título de doutor nessa região. Aqui é justamente um comparativo, né, entre 2011 e 2014, onde a gente observa uma evolução, né, no número de doutores em 2014, quando comparado com 2011. Justamente fruto também disso que eu trouxe, que é a chegada desses programas para essa região, então muitos já acabaram, inclusive, emendando aí o mestrado com o doutorado, então houve uma expansão do número de doutores nessa região. Então, interessante observar que no México houve uma tímida diminuição, né, no percentual de doutores entre 2011 e 2014, essa foi a única exceção aqui, tá. Bom, tendências de pesquisa, então agora, olhando um pouco para essa lógica, né, do que as pessoas mais pesquisam, qual é o tema que mais interessa, né. Então, na Argentina, né, as relações internacionais de um mesmo país ou de uma região específica. No Brasil, né, segurança internacional, segurança global. No Chile, política externa chilena. Vocês vão começar a perceber que o Chile, ele apresenta características de uma visão de relações internacionais ainda muito diplomática, muito tradicionalista, né, fortemente direcionada para policy advising, né, para as possibilidades aí de pensar a inserção chilena no sistema internacional. E na Colômbia, também a análise de relações internacionais de um país ou de uma região, e no México, também a análise de política externa mexicana. E aqui, o segundo dos temas, né. Vejam que, basicamente, a maior parte deles ficam entre analisar a política externa de uma região ou do próprio país, e, enfim, o Brasil que sobressai com a análise de segurança global, de segurança regional também. Quando a gente vai para, então, qual é essa região mais pesquisada, né, a preponderância dessa região é a América do Sul, claro, são países latino-americanos e, portanto, isso reflete nas pesquisas empreendidas por esses pesquisadores da região, tá. Então, é interessante observar, né, Argentina, 68% das pesquisas, né, enfim, daqueles que olham para uma determinada região estão olhando para a América do Sul, 70% no Chile, 51% no Brasil, 50% na Colômbia e 7% apenas no México, que é, enfim, é compreensível até porque o México está muito próximo dos Estados Unidos, então as pesquisas acabam tendendo aí a ser na África, na América do Norte, enfim, pode ser alguma outra região. Então, chama atenção no Brasil esse 51% nesse momento, isso pode ser explicado porque no Brasil muita gente pesquisa, por exemplo, a política externa americana, né, vocês são grandes exemplos disso, né, mas também no Brasil tem muita gente que pesquisa a política europeia, né, que pesquisa a Europa, que se debruça sobre estudos europeus, foram para escolas europeias, a nossa geração ainda tem, né, uma parte da nossa geração formada na Europa e que se debruça nos estudos de integração europeia. Espero que também seja a dinâmica de estudos africanos, né, de estudos asiáticos e por aí vai. Mas, enfim, todos aqui compõem pesquisas em torno da América do Sul. E agora que é interessante, né, então os métodos de pesquisa, quando a gente olha para a Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México, todos eles estão olhando para a análise qualitativa, tá? E o segundo método mais utilizado, análise política, tá? Então, a gente não gosta muito de pesquisa quantitativa. Temos alguns centros no Brasil, esses centros são muito bons, muito reconhecidos, muito fortes de pesquisa quante, né, mas a pesquisa qualitativa parece ser aí uma grande tendência para a nossa região. Agora, a posição quanto ao positivismo, né, já entrando aí nas questões de tendências metodológicas, né, de tendências epistemológicas para a nossa área. Então, quando a gente olha aí para as perspectivas, né, positivistas, elas acabam sendo a maior composição entre os pesquisadores, tá? A gente tem aí, enfim, né, 45% no Chile, 40% na Colômbia, 43% no México, né, 45% na Argentina. Agora, o Brasil é muito interessante, né, os pesquisadores brasileiros se autodeclaram não positivistas, mas também não são, em grande maioria, pós-positivistas, né, aí da teoria crítica, pós-colonialista, feminismo e por aí vai. O não-positivismo é realmente uma não aceitação do positivismo, enquanto uma visão completa, aceita, enfim, para se posicionar diante da área. Então, esses estudos, eles vão indicando também, às vezes, excentricidades à comunidade epistêmica brasileira, obviamente por ser a maior, por ser aí uma das mais tradicionais, e que também gerou tantos núcleos, né, regionais importantes, o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, né, Rio Grande do Sul. Então, as próprias regiões, agora a gente tem importantes centros, né, de pesquisa no centro, no centro-oeste, nordeste, norte do país, que vão formando suas particularidades. Então, eu acho que esse é um grande diferencial, né, enfim, que a gente observa a partir das comunidades epistêmicas brasileiras, diferentes dos outros países que acabam concentrando um pouco mais suas comunidades epistêmicas nos grandes centros, tendo aí a Argentina, né, que tem Buenos Aires, Rosário, tem algumas outras regiões que são também bastante pronunciadas no país. O que é, na percepção dos pesquisadores, aquilo que gera divisões, né, a gente sabe que a nossa disciplina é formada por grandes debates, né, por grandes rupturas nesse sentido, né, então, qual que é a visão dos pesquisadores em torno disso. Então, o que mais aparece? Paradigma, né, então, a posição paradigmática em torno do positivismo, pós-positivismo ou negação do positivismo, em torno do método, né, a ideia de usar, enfim, de olhar para a epistemologia, né, então, essa conjunção em torno do paradigma e do método, e essa discussão, né, da teoria versus o policy divide, essas discussões em que você, tá, você vai mais para a prática, né, então, você está criando possibilidades para a construção de políticas públicas, para a construção de política externa, ou você está ajudando a desenvolver a teoria de relações internacionais. Então, essa seria também uma grande divisão da área e que os pesquisadores acabam se posicionando, ora, né, nessa postura de policy advising, ora, nessa postura de lapidação, construção conceitual, construção teórica. Eu acho muito interessante quando a gente observa que, na região, ainda há grandes questionamentos em torno do paradigma, né, porque essa questão está bastante superada em alguns outros centros de relações internacionais mundo afora, tá. Aqui também é bastante interessante, então, essa posição paradigmática, né, então, as teorias que as comunidades epistêmicas preferem, né, ao interpretar as relações internacionais, então, vejam que interessante, né. Quando a gente olha, por exemplo, aqui, a Argentina, né, a Argentina tem 27% no construtivismo, 22% no realismo, né, 16%, eu não uso nenhuma teoria, tá. O Brasil, por exemplo, aqui os resultados indicam, né, 23%, eu não uso uma escola teórica apenas, tá. 19% se mostra, né, enfim, tem preferência pelo construtivismo, tá, enquanto posição teórica. 16% realistas, tá. O México, né, vamos aqui para o México, 26% realistas, né, 24% são construtivistas no México. No Chile, 40% construtivistas, eu acho que eu já até falei. Então, enfim, é interessante porque a gente pode tirar aqui algumas conclusões, né. A gente tem um percentual interessante de realistas e de construtivistas, ao meu ver, são os que são predominantes, mas a gente tem um percentual que a gente não pode negar, que são esses que se dizem que não usam um, enfim, uma filiação teórica específica, tá. Me parece que a gente tem um balanço aí entre os três, e aí o liberalismo, o próprio marxismo e outras teorias ficam aí nos lugares, enfim, nas posições subsequentes. É muito legal quando a gente tem esse mapa, né, esse raio-x da região. Essa posição paradigmática inicial, então você tá no início de carreira, tá começando, né, ali a pesquisa, o ensino, e o que a pesquisa aponta, né, é justamente por essa diferenciação. Então, o Brasil, por exemplo, né, marxismo, liberalismo, realismo preponderante, né, no país. Colômbia, realismo, é realmente a maioria, né. No México, a gente tem o marxismo, tá, como teoria aí de impulso inicial, né, de visão da área, é a Argentina, né, uma preponderância aqui inicial no construtivismo, e por aí vai. E aí é legal porque a pesquisa quer trabalhar um pouco a dimensão da possibilidade de mudança. Então, vejam que houve uma mudança, né, enquanto todos começam a área pensando no realismo, enquanto teoria, acabam mudando um pouco para o construtivismo, ou falam, não, vou romper com as teorias, e vou seguir uma análise mais transparente, digamos assim, né, mais analítica das relações internacionais. Aqui é uma visão sobre essa influência americana, que é a nossa preocupação, digamos assim, de pesquisa, né, a nossa problemática inicial. E a pergunta era justamente, vocês acham que um pesquisador que cursou, né, o doutorado, fez fora parte da sua formação nos Estados Unidos, ele apresenta vantagem, né, sobre aqueles que não fizeram? Vejam que interessante, gente, na Argentina, no Chile, 80, quase 84% no Chile, sim, obviamente, estudar fora, estudar nos Estados Unidos, é um diferencial de carreira. No México, na Colômbia, 80%, né, então muitos, realmente, os meus amigos colombianos vão para os Estados Unidos, isso é parte quase que fundamental, né, da formação e da carreira deles. No Brasil, quase 50% vai dizer que não, né, enfim, quer dizer, no Brasil quase 50%, quase 50% diz que sim, mas vejam, gente, 40% diz que não. Então, isso mostra uma tendência da endogenia da comunidade epistêmica brasileira, muito diferente dos outros países, né. Não, aqui há questionamentos, e um pouco também na Argentina, né, de que a comunidade local é forte e não necessariamente você tem que estudar fora, você tem que fazer o seu doutorado nos Estados Unidos para ter sucesso aqui no país, né. E, bom, então aqui, na sua opinião, a disciplina de relações internacionais, ela é dominada pelos norte-americanos, né, vamos ver aqui essa distribuição, que eu acho que é bem interessante também de avaliar. Na verdade, na Argentina, 50%, a maioria acredita, né, que sim, que a área é dominada pelos norte-americanos e na sequência aqui nem acreditam nem desacreditam. No Brasil, gente, vejam só, 57%, quase 58% discordam dessa afirmação, né, entendem que a área não é dominada pelos norte-americanos, tá, e aí 22%, quase 23%, discordam fortemente dessa afirmação. Agora, vejam o Chile, né, 73% quase concordam com essa afirmação. Na Colômbia, 60% concordam com essa afirmação e no México, 40% concordam com essa afirmação. Vejam que 33%, quase, por cento discordam dessa afirmação no México, que mostra uma comunidade um pouco dividida aí nesse entendimento, na compreensão dessa dominação norte-americana. né, mas o Brasil e a Argentina são, então, comunidades que são fortes, né, que têm seus próprios conceitos, têm suas próprias visões, suas próprias metodologias, digamos assim, não compram de uma forma muito automática essa dimensão da dominação norte-americana, né, enfim, da área de relações internacionais, um do afora. Aqui tem algo que eu acho que é bem interessante, né, então, quando a gente olha para cinco melhores programas de mestrado, né, então, eles vão apontando aqui, Harvard, London School, Oxford, Princeton, Colômbia, são as principais, elas acabam se repetindo aqui, não quero ficar muito repetitiva, os programas de PhD, né, os programas de doutorado, também acabam repetindo aí essas grandes universidades, e aí há uma, enfim, há uma concordância entre as comunidades aqui latino-americanas, mas essa, enfim, essa opinião deles é muito interessante, né, quais são os journals mais influentes do mundo, né, da área, enfim, o que eles entendem como sendo os journals mais importantes? E aí o Brasil aponta aqui, tem a Foreign Affairs, International Organization, International Security, e a Contexto Internacional, na verdade a Contexto Internacional e a RBPI ficaram bem próximas naquele momento, então, é muito interessante essa força que a comunidade epistêmica brasileira dá para, enfim, para a sua própria produção, para aquilo que é produzido aqui, né, e foi justamente uma discussão nessa fase, né, de tornar esses journals brasileiros com publicações apenas em inglês, enfim, para a gente poder internacionalizar ainda mais a nossa comunidade epistêmica, então foi uma discussão bem importante nesse momento. Mas a Foreign Affairs aparece, né, em várias respostas, International Security, World Politics, Millennium, enfim, como sendo grandes revistas na região. E os autores mais influentes da área, né, a gente também fez essa pergunta para os pesquisadores, então a gente tem aí Alexander Wendt, né, Robert Keohane, Barry Boussin, Robert Cox, né, todos eles aparecem aqui, a gente tem o Kenneth Waltz, que também aparece, e aí o Chile, né, o Chile sempre me chama atenção, realmente parece que eles estão ali um pouquinho, enfim, né, desenvolvendo a área, a comunidade epistêmica deles, né, porque no Chile aparece o Wendt, aparece o Nye, e depois aparece o Keohane, e depois aparece o Fukuyama e o Hunt, então ainda tem que, de alguma forma, haver aí essa atualização, né, da comunidade epistêmica. No México também ainda aparece o Hunt, então como sendo um autor influente na área, tá? Acho que são esses os principais resultados, aqui a gente conseguiu, portanto, ter um bom overview, né, do que é a nossa comunidade, como ela é formada, as desigualdades de gênero, né, as diferenças entre os países da região, então é uma pesquisa muito instigante, toda vez que eu falo, eu fico querendo saber a atualização disso, né, a atualização desses dados, então é um prazer poder falar um pouco dessa pesquisa aqui pra vocês. Nossa, Marília, não tem como agradecer, porque eu tive uma aula particular aqui sobre a pesquisa, uma das pesquisas que eu mais gosto, eu, quando saí o resultado dela, eu me debrucei, fiquei olhando item por item, comparando, eu amo esse tipo de coisa, né, muito legal. E eu queria o tempo todo falar assim, ah, mas isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu falei assim, não vou interromper a Marília hora nenhuma, porque senão a gente vai falar durante duas horas aqui. Nossa, Marília. E assim, pro pessoal continuar, né, assistindo lá, né, é importante que a gente consiga ser bem sintético na exposição dos dados, né. Segurar todo mundo aqui. É, mas assim, é um trabalho muito extenso, viu, assim, pra conseguir, de alguma forma, também tornar isso inteligível, né, mas eu acho que vai trazendo um raio-x tão interessante pra posicionamento do que é hoje a comunidade epistêmica do Brasil, como que ela tá comparada com as demais, né, da região. Então, eu acho que é uma pesquisa muito importante. É, eu, realmente, uma das consequências, eu acho, disso tudo é ver que o Brasil, ele se destaca pela sua diferença, talvez, né, entre os demais, em alguma medida. Muitas coisas iguais, claro, que são comuns, né, acho que talvez no mundo inteiro, mas eu fiquei muito surpreendido como é que a gente é muito endógeno, a gente tem uma área super, muito desenvolvida, né, gostei muito. Super desenvolvida, muito endógena, e eu acho que essa opção de transformar esses nossos grandes jornais, né, para o idioma inglês, eu acho que foi um grande passo nesse sentido, porque aí o mundo vai poder conhecer melhor o que a gente pensa, o que a gente produz, os métodos que a gente usa, e esses programas novos, né, os programas mais recentes de pós-graduação, que tem enviado estudantes para fora, o próprio boom de fomento à pesquisa que a gente teve nos últimos anos, infelizmente, a gente tem perdido cada vez mais, né, esse fomento, mas foi um momento muito importante de internacionalização da nossa comunidade, né, de jovens doutorandos que puderam ir para fora, fazer doutorado de sanduíche, então, essa interlocução com outras comunidades, eu acho que enriqueceu muito a nossa área, espero que a gente continue e voltar a crescer em algum momento muito em breve, né, mas foi uma oportunidade muito única, né, que a comunidade epistêmica brasileira teve aí nos últimos 15 anos, nos últimos 20 anos, por aí. É, inclusive nós dois, né, fomos privilegiados, que a gente estava pegando justamente aquele período ali de uma profusão de pesquisas e bolsas, eu fui para fora, você também foi, fez suas coisas, em todo mundo, né, a gente teve oportunidades de sair e fazer as coisas. Sem dúvida, de criar redes internacionais de pesquisa, de conseguir fazer essas comunicações, né, então, para o meu outro tema, para o tema das áreas não governadas, os atores armados e estatais também, pude ir para a Maxwell School lá em Saracruz, faço parte do grupo, e agora a gente mantém, né, o esforço é manter, pelo menos, aquilo que foi construído, construindo pesquisa, enfim, trazendo isso para a sala de aula também. Bom, vamos continuar então, né, vamos continuar nossas pesquisas, nossa grande rede, é isso mesmo, a gente tem que se apoiar, tem que buscar conjuntamente, criar meios, mecanismos, para a gente tentar reaver esse espaço que é tão importante na ciência brasileira. Então, obrigado pelo seu esforço, obrigado por todo o seu trabalho, obrigado por vir aqui conversar conosco, é sempre um prazer recebê-la, e espero vê-la em breve, novamente. Eu que agradeço, agradeço demais o convite, e sempre que vocês me chamarem, eu quero participar, eu apoio muito o trabalho de vocês, eu acho que vocês fazem um trabalho muito importante, né, de divulgação daquilo que tem sido produzido, daquilo que tem sido pesquisado no país, e, enfim, é um trabalho muito importante, estou esperando o podcast. Ó, bem lembrado, a gente já está colocando de pouco em pouco os episódios lá do podcast, disponível no Spotify, no Anchor, no Google Play, em todas essas redes, eu não sei muito de podcast, vou confessar. Então, em todo lugar onde você possa ouvir podcast, já tem uma parte lá disponível, mas em breve, vai ter mais episódios mais novos, mais recentes. Serei uma entusiasta, certamente, eu sou muito fã de podcast, eu uso muito, e acho que tem tudo a ver com vocês, com essa expansão. Ah, obrigado, eu também adoro ouvir. Inclusive, Chutando Escada, melhores amigos, o melhor podcast de R&D. É muito bom, é muito bom, os meninos são muito bons. São. Gente, então, obrigado, obrigado a todos que ficaram conosco aqui até o final, espero que vocês tenham gostado, se foi o caso, e eu tenho certeza que sim, dá uma curtida aí nesse vídeo, deixa o seu comentário, deixa a pergunta para a Marília, a gente passa para ela, pode perguntar para a gente também, e se inscreve no canal, ativa as notificações, não esquece, e se puder, se quiser, siga a gente nas redes sociais, as minhas da Fez do canal que aparecem lá no canal de final e na descrição. Para aqueles que puderem nos apoiar financeiramente, nós temos o PicPay e o Catarse. Se você não pode, não tem problema, compartilha nosso vídeo, chama seus colegas para se inscreverem também, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti